Música Um dia tinha uma pessoa na cidade que era insuportável, ela era que corrigia as monografias. Todos os professores detestavam ela. Aí um dia eu cheguei lá e ela... Pô, você fez uma monografia ridícula, esse aluno vai ser reprovado, eu fiz. Professora, a senhora tem filhos? Tem. Por quê? Eles moram com a senhora? Não. Por quê? Eles lhe visitam? Ela. Não. Por quê? Seu marido separou. Tem mais alguém que ficou com a senhora depois? Não. Por quê? Por quê? Porque, professora, eu vou dizer um negócio bem sério para a senhora. Ninguém lhe suporta aqui. E pelo que o senhor não está me dizendo, nem seus filhos lhe suportam. E quando a senhora está doente, quem faz um chá para a senhora? Eu. A senhora acha que adianta? Tanto título, tanta arrogância e tanta solidão. A senhora já venceu. É tão capaz, tão respeitada no conhecimento. Mas suas emoções estão destruindo todos os seus relacionamentos. A senhora sente que, quando a senhora vai passando, as pessoas estão levitando? Sinto. Já pensou em mudar? Acho tão difícil nessa idade? Não. A qualquer momento, você pode renascer. A qualquer momento, como diz Margaritio Senar, escritora belga, o nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que, pela primeira vez, lançamos um olhar de inteligência sobre a nossa própria vida. Talvez, eu disse para ela, a sua vida tenha sido muito difícil na infância. Talvez a senhora tenha vindo de uma condição muito adversa. E para conseguir tudo o que conseguiu, entrou numa armadura para um combate. A senhora venceu e não consegue ter a armadura. Está sempre em estado de guerra. Ninguém quer te destruir. A armadura que o ego monta para vencer é como um escafandro que você veste para mergulhar em profundidade marinha. Ele preserva a sua vida, porque faz você suportar a pressão da água que está em cima de você. Mas imagine depois você sair do mar e caminhar na praia com o escafandro. Aquela armadura tem que ser desmontada. Aquele seu jeito de combater para ocupar o seu lugar funcionou. Dê parabéns a você. Mas desarma. Desarma para ser mais leve. Porque isso vai dar para você o sentimento de que eu tenho um compromisso com demais. Eu tenho que construir um novo país. Eu tenho que ter mais leveza comigo. Eu tenho que ter mais compromisso comigo. Eu tenho um projeto de cidadania que me torna uma pessoa que tem que fazer a vida dos outros valer a pena. Eu quero ser uma pessoa que, quando chega, as pessoas buscam e não se afastam. Eu não faço isso de forma gratuita, para bajular e ser o engraçadinho do lugar. Eu faço isso porque eu tenho um compromisso com o outro. Eu faço isso porque eu sou capaz de olhar até uma pessoa difícil e ver nela a dignidade do que ela faz de bom. Porque até aquela pessoa chata no ambiente de trabalho é aqui que faz você desconfiar da possibilidade que também pode dar errado. é preciso a dimensão de todas as pessoas que participam no ambiente familiar. Você imagina, uma pessoa chegou para mim e fez Roçando, eu quis saber que você está na TV agora e tal, estou tão preocupado com você. Tem uns amigos meus que ficaram assim, perderam-se nisso. Eu disse, eu sei, mas eu tenho uma coisa que esse seu amigo não tem. Ele disse, o que é? E isso bota você no seu lugar no minuto. Eu disse, o que é? Esposa. Ela olha para mim e faz, uixi, besteira, baixa a bola. E tu gosta de ouvir? Não. Eu detesto. E tu não fica com raiva dela? Não. Não, eu agradeço por ter uma mulher tão grande a esse ponto. De não ter medo de me perder para me dizer a verdade. Porque talvez se ela não dissesse, ela me perdesse. Porque se ela não me acordar, ou minha mãe, que já não está mais aqui, não me acordasse, eu podia realmente viajar na maionese. E pessoas que amam, elas têm coragem de dizer para você que você está errado. E mesmo que seja muito ruim ouvir, como disse Vitória, respira, concentra, aprende e valoriza. Efecto sincera. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto